Oremos, Senhor meu Deus e Eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero te apresentar o pregador desta noite, Senhor. Pedir que o Senhor receba, Senhor, este homem, Senhor, e coloque na sua boca a palavra a qual o Senhor quer usar para falar conosco, Senhor. Pai, não somos nada, não temos nada, não podemos nada, não fazemos nada mediante, se o Senhor não estiver na causa, Senhor. Portanto, Pai, eu te peço, faz desse homem um instrumento na sua mão, Senhor, faz dele um instrumento na sua casa, abra os vasos, Senhor, nesta noite, para que através da sua boca possamos receber a porção do Teu Espírito Santo e a porção da Tua Palavra, que é viva, renova, salva e transforma cada um, Deus. É o que eu te peço, usa o Teu Filho nesta noite, em nome de Jesus eu te agradeço e creio, Senhor. Amém. Aleluia! Glória a Jesus! Salve a Igreja com a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estive aqui na... foi na última sexta de 2008 ainda, que o evangelista Antônio pregou e ao término do culto, o pastor Francisco me convidou para estar aqui na segunda sexta. Eu anotei na minha agenda, liguei, telefonei duas vezes pela semana, confirmando se era isso mesmo. Ele falou, hoje liguei, por volta de duas horas da tarde aproximadamente, ele confiou, não, pode vir, está tudo certo, por isso estou aqui. Glória a Deus! Vim direto do trabalho, nem fui em casa, vim direto do trabalho para cá. Glória a Deus! Mas vamos ler a Palavra de Deus, irmão, já me conhece, o presbítero José Carlos, lá, pertence ao Ministério do Partido Ofere, da Assembleia de Deus, lá, com ligação no Vilagem. O Amor e a Éviz das Oitenta, irmão, se quiser nos visitar, as portas estão abertas lá. Glória a Deus! Hoje o pastor Francisco é culto de milagre, campanha de culto de milagre, não é isso? Glória a Deus! Abramos nossas Bíblas, irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus! Capítulo número 8. Eu leio, irmão, acompanho alguns versículos. Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Todos encontraram aí? Diz assim a Palavra do Senhor. Tem um tópico aqui, perseguição e dispersão dos discípulos. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saiam de muitos, que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Espírito Santo, veja aqui, usa-me para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e faz a obra. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, sem liberdade, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E na igreja, quanto mais glória, quanto mais aleluia, mais o culto fica fervoroso, mais Deus manda um som sobre a igreja, mais sentimos a presença do Senhor. Igreja pentecostal não é igreja muda. Igreja pentecostal é igreja que clama, é igreja que glorifica, é igreja que exalta, é igreja que adora o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, culto de milagres. Aleluia. E nós podemos ver, estamos no século XXI, né, glória a Jesus, e temos observado, irmãos, qualquer um de nós pode observar nas igrejas, que há uma ausência de milagres. Não é que eles estejam totalmente extintos, mas há uma ausência de milagres. Glória a Deus. Os hospitais estão abarratados de crente. Essa semana eu passei em frente a um pôr de saúde e tinha muito crente na fila. Glória a Deus. E isso não é normal, não pode isso ser normal no meio do povo de Deus. Nós tivemos um Deus verdadeiro. Um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que enviou a sua palavra para nós. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue precioso para nos salvar.